Oi, eu sou o Petrúquio, tudo bem com vocês? Olha só, diante de mal, eu já queria agradecer por todo mundo que seguiu o perfil, espero que vocês gostem, viu? Olha só, hoje é um dia muito especial, ontem na verdade né, completamos 100 mil seguidores, foi muito bacana, foi muito divertido, foi muito legal, mais uma vez, obrigado, só que agora, olha quem está aí, pois é, o Petrúquio não fala, eu sei que vocês ficaram chocados, mas ele não fala, e aí gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, porque olha só, filtros, é, o que é isso? Meu Deus, o Clifford, é quase o Clifford né, vai lá Petrúquio, vai lá falar com ele, tá bom, bom, de antemão, eu já estou aqui para agradecer vocês por tudo, né? Por vocês seguirem tudo isso, por vocês terem esse carinho show de bola, vocês fazerem esses edits nota 10, e qual é a grande surpresa? Na verdade, eu até fiquei pensando, porque para mim é uma grande surpresa, eu fiquei feliz, né? mas não sei se vocês vão ficar um pouco frustrados, porque a grande surpresa é a festa dos 100 mil, mas João, a gente está na quarentena, eu sei, fica calmo, fica calmo, nem o convidado de fora, só quem já habita esta moradia que está aqui, e só coisas que a gente já tinha aqui, né? Gloseimas, essas que a gente já tinha aqui, tinha uns balões aqui, a única coisa, as únicas coisas, as únicas, hein? Veja bem, as únicas coisas que não tínhamos aqui, foram, tcharam, os balõezinhos de 100 mil, nós encomendamos, né? Entregaram no prazo, fiquei até um pouco chocado, mas a gente pediu com um pouco de antecedência, olha só, que maravilha, hein? E aí, galera, gostaram? Mas não é isso, a surpresa não é um balão de 100 mil, surpresa são, 4 balões redondos, vejo a realeza encantada e as belezas do sertão Unidos da Tijuca, 2013. Bom, 100 milhões de seguidores, será? Não é impossível, é muito difícil, muito difícil, mas olha lá, como eu disse, não foi só isso que nós comentamos, foram duas coisas, olha essa belezura, não a torta, a torta também é uma belezura, esses topinhos de bolo, olha que maravilha, tudo muito bonito, né? Pois é, pois é, tudo incrível, só que aí que tá, família, olha só, olha só, veja bem essa, veja bem essa, hein? Anote bem essa, anote legal, anote legal, anote legal, anote legal. Vocês sabem de onde eu encomendei esses, esses, esse topo de bolo? Vocês sabem de onde? Pois é, peraí que eu vou até apoiar aqui que agora o negócio ficou bom, olha só, vou escrever um recadinho, um bilhetinho, olha que legal, olha lá, hein? Veja bem. Pessoal, vocês devem estar se perguntando, puxa vida, que topo bonito, né? Esse topo de bolo, que belo topo de bolo, né? Pois é, realmente. Muito bonitos, personalizados, repito, personalizados. Vocês não estão entendendo o nível que a gente tá chegando? Do topo do bolo ser personalizado, e tem o melhor, né? Preço acessível, repito, preço super acessível, e isso aqui é qualidade, olha só, tem eu aqui, olha aqui eu, sou eu, em cima de uma torta de limão, diga não ao bolo, e sim a torta de limão, brincadeira, bolo é bom também, mas uma torta de limão, uma torta de limão. Tem meu nome, peraí que eu vou, olha isso, olha isso aqui, ah, agora não tá mais espelhado pra vocês, né? Olha só, João Peçanha, quatro estrelas, sem cá, Instagram, e eu, ah, que meninão bonito, que meninão bonito, não é mesmo? Não é um belo rapaz? Pois é, eu acho que é um belo rapaz, se você não acha que é um belo rapaz, você está errado, tá bom? Perguntando aqui, como se tornou ator? Olha, quando eu tinha cinco, eu sempre fui assistir muita peça no teatro que tem aqui em Marechal, Teatro Armando Gonzaga, e aí, uma vez eu fui assistir uma peça, só que foi nessa peça que eu virei e falei, caramba, gostei, achei legal, e eu descobri que tinha como fazer aquilo, achei muito legal estar no palco, né? E aí, aconteceu, entrei no curso de teatro com, aos cinco anos, e com seis anos, repito, seis, repito mais uma vez pra não ficar cansativo, seis anos, eu estava lá, fazendo, fazendo a minha primeira peça, couro de piolho, grandes lembranças, grandes lembranças, né? Maravilha, só memória boa, e olha só que legal isso aqui, vocês perceberam que tem um balãozão com um balãozinho dentro? Legal, né? Não ficou legal? Ficou maneiro. Ficou show de bola. Oi, Tainara, o que você estava falando? Oi, Zuna, eu sou o Conchinha, tudo bem? Gabriel Chaves, oi. Luana, falando de Portugal, aqui são oito e dezesseis, Luana. Como você começou, Lucas Neto? Então, eu atualmente faço curso, né? Nascer em artes, com Simone Beguini e Bia Bertu, só que quem também dá aula lá é a queridíssima Vivendo Arte, a Bruxa Pandora, diretora, entre outros inúmeros sucessos, não é mesmo? Entre outros inúmeros incríveis personagens. Pois bem, uma vez o Lucas voltava precisando do perfil, eu cabia no perfil que ele estava solicitando, e a Tia Miguel já me conhecia e Xablau. Aqui estamos, né? Olha de novo pra ver como é que é bonitinho. Olha aqui, ó. Sem... Cá! Show de bola, né? Ficou maneiro, não ficou? Ficou show, ficou show. Galera, essa aqui vai ser uma live rápida, né? É mais pra gente bater um papo, pra eu mostrar, pra eu mostrar tudo pra vocês, né? E olha só, agora que vem a boa. Eu tô fazendo esse mistério porque, de fato, é um grande mistério, eu tenho certeza que todos vocês estão empolgados. Lembram dos topos? Eles são lindos, né? Um peçanha, sem capo, aventureiro amarelo, Instagram, estrelinhas. Show de bola, né? Você consegue um topo personalizado como esse, né? Pro seu aniversário, pra sua festa em casa, não sei, ou então você... Sabe? Enfim, é só... Se você botar aí na barra, na lupinha do Instagram, ateliê da Fran, aparece. Mas o arroba mesmo é esse aí que eu vou botar agora e vou fixar. Ó. Deixa eu ver se tá certinho, conferir. Tá certinho. Ué, como assim, Fábio? Fábio, 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 publicar comentário. Instagram? Pera lá, meu filho. Como assim? Ah, foi. Olha aí, ó. Cadê? Arroba, ateliê da F. E aí, se vocês acessarem aí, vocês entram em contato e podem ter um topo super bacana desse. Vocês veem como vai funcionar lá tudo. E pronto! Pronto! Olha que legal, que bacana. galera. Bom, pessoal, basicamente é isso. Olha aqui quem tá aqui, ó. A tortinha de limão me esperando. Ah! Hoje vai ser show de bola, porque com quem tá aqui em casa, vamos só ouvir um alô da galera, hein? Só ouvir um alô da galera. Dá um alô, galera boa! Oi! Dá um alô, galera boa! Oi! O pessoal tá ouvindo vocês. Não vendo, ouvindo. Não. Calma! Oba! Que clima bom! Que clima bom! É, família. Acabei de quietinho. Ô, muito obrigado, meu bem. Hoje tá bom. Hoje tem um bolinho de bacalhau. Hoje tem um quibinho do bom. Hoje tá que tá! Daqui a pouco vai ter um karaokê. Ô! Hoje tá bacana. Vocês vão ter stories. Bom, galera, é isso. Queria mais uma vez agradecer vocês por essa marca, né? E agora a nossa próxima meta é o meio milhão. Vamos rumo ao meio milhão. Duzentos. Olha as maneirinhas que estão juntos. Duzentos. Trezentos. Quatrocentos. Um. Meio milhão. Então é isso, família. Quando eu fizer uma live bacana, porque se tudo der certo, elas vão voltar com frequência, porque eu adoro fazer live, mas o tempo tá complicado, divulga. Manda o meu perfil pra dois amigos, um amigo seu por dia. Entendeu? Manda uma vez por semana. Aí você já vai recomendar pra quatro amigos em um mês. Em um ano você recomendou pra quatro... Quarenta e oito amigos. Deixa eu confirmar essa conta. Quatro. No mês, doze meses, quarenta e oito. Olha isso! Olha isso! Se você quiser recomendar três por semana, aí você já... Nossa, aí você me dá... Você faz eu ganhar o meu dia. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Amo vocês. Vocês são sensacionais. Sou muito grato a vocês por tudo que vocês fizeram, fazem. E tenho certeza que vão continuar fazendo por mim. Tá bom? Um beijo no coração. Amo vocês. Acompanhem os stories da... Da festinha. Firmando mais uma vez, né? Porque, sei lá. Vai que alguém tirou de contexto. É a festa. É só com quem tá aqui. Tá bom? Tudo. Se a gente comentou alguma coisa, foi desinfetado. Entendeu? Sabe? É isso, tá? Não tem nada de... De... Olha lá. Ah, Petrucchi. Vai dar beijinho no papai. Tá bom. Querido. Você é um querido. Petrucchi é um querido. Beijinho no papai? Maravilha. Papai dá um beijinho em você, que papai é legal. Beijinho no papai? Ah, ele possuiu. Ele tá com sono. Dá beijinho no papai. Tá bom. Você quer dormir? Então vai lá. Bom, é isso. Muito obrigado. Um beijo no coração. Mais uma vez, obrigado pela marca. Rumo aos meio milhão.